E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Tudo bem com vocês? Como eu falei ontem, voltei aqui hoje para passar para vocês mais dicas legais e hoje eu vou dar para vocês três passos infalíveis para vocês aprenderem inglês sozinho, tá bom? Bora lá para o vídeo? Bora, vamos! Roda a vinheta! Bora lá, então! Quando você vai aprender, seja lá o que for, automaticamente você já se prepara para aquilo e você já tem dentro do seu cérebro, digamos assim, um processo de aprendizagem. Por quê? Porque você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você aprendeu a jogar bola, você aprendeu... Então, esses métodos de aprendizado já estão inseridos em você. E quando você vai aprender algo novo, nós temos a tendência de usar já, de forma automática, essa forma de aprendizado para aprender o idioma. Só que hoje em dia, como tudo no mundo evolui, o estudo do inglês também evolui. Então, se você olhar na internet, tem centenas e centenas de professores de inglês dando dicas e ensinando vocês inglês de métodos completamente diferentes, tá? Que isso é muito bom para você que quer aprender inglês. Quando você vai aprender o inglês, nós temos que entender três coisas, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que você precisa estar focado naquilo que você vai aprender. Você não consegue aprender inglês no celular. Deixa eu pegar aqui, ó. Você não consegue aprender inglês no celular estudando, respondendo no WhatsApp. Ah, eu também te amo, amor. Ah, eu já estou estudando aqui. Olha que legal, estou estudando inglês. Ou então, no Instagram, né? Ó, minha aula de inglês, eu estou estudando inglês. Ah, isso aqui não funciona. Então, o que eu faço para os meus alunos? Eu ensino eles, tá? Eu até coloquei aqui um vídeo, vou colocar aqui no card, como estudar inglês todos os dias. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam focar. E como que você consegue burlar o cérebro, ou melhor, deixar o cérebro completamente focado em curto espaço de tempo? É difícil você ficar focado duas horas? Realmente é muito difícil. Então, o que nós vamos fazer? Você vai focar 25 minutos. Pronto. Esse é passo número um. Você precisa estar focado naquilo que você está estudando. Você estudando 25 minutos por dia, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Então, você não precisa mais estudar 3, 4, 5 horas por dia. Se você tem esse tempo e você consegue manter esse nível de concentração, manda bala. O ideal do que eu estou falando é para você estudar sozinho e ter tempo de fazer aquilo que você gosta. Porque também o inglês precisa ser algo prazeroso. Você não precisa sentar ali, Ai, tá bom, vou estudar inglês. Não. Eu estou tentando mostrar para vocês 3 passos que você pode colocar no seu dia a dia e não vai te prejudicar em nada, muito pelo contrário. Vai colocar o inglês na sua vida aí, para que aí em meados de 2020 você já se sinta bilíngue aí. Tá? Muito bem. O segundo passo é você escolher o melhor local da sua casa, do seu escritório, para você aprender inglês. Você não consegue estudar de maneira efetiva os 25 minutos com interrupções. Já estou falando. Você precisa se concentrar. Então, tudo que você faz de maneira confortável, você tem... Isso é pesquisa, gente. Isso é cientificamente comprovado. Tudo que você faz de maneira mais confortável, você tende a... Você fica mais suscetível ou fica mais... Como é que fala? Você pode receber muito mais informações quando você está relaxado. Imagina se você chega em uma escola de inglês, a cadeira é torta, a mesa não dá, está calor, está frio, ai, eu estou com o pé molhado porque eu peguei chuva, pisei na poça. Entendeu? Então, você não consegue se focar. Você não consegue se controlar ao ponto de você pensar realmente daquilo que o professor está te passando. Passo número 1. Qual que era? Escolher, escutar 25 minutos por dia focado. Passo número 2. Escolher um local agradável para você estudar, um lugar confortável. Eu tenho meu cantinho. Quando eu fecho aquela porta ali, ninguém mexe comigo. Aqui eu entro para gravar os vídeos, aqui eu entro para estudar, aqui eu entro para fazer muita coisa. Então, tudo que eu quero, concentração, eu venho nesse cantinho. Então, arrume o seu cantinho aqui. Aliás, até quero que você coloque aqui para mim nos comentários qual que é o seu cantinho favorito, onde que você prefere estudar. Ah, mas professor, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de ter o meu cantinho, eu não tenho tempo, eu preciso estudar. On the go. O que é on the go? Na rua. Que daí vem o passo número 3. Gente, se você, vamos supor, tudo aqui vai juntar, tá? Se você tem o tempinho de 25 minutos por dia, todo mundo tem o seu lugarzinho. Você vai encontrar. Se você fala para mim, ah, Titi, eu não tenho. Tem. Na sua cama, você põe o fone de ouvido, põe o celular, liga e estuda. Você tem. Você tem que encontrar esse lugar. Tem. É que você não sabe ainda, mas tem. Encontre. Beleza. Aí, o que vai acontecer? E quando você estiver fora do seu ambiente de prazer, o seu ambiente confortável, a sua zona de conforto? É aí que entra o número 3. você criar estímulos durante o dia para você estar sempre adquirindo conteúdo. Vamos supor. Olha que legal. Vamos supor que você demore meia hora para ir para o trabalho e meia hora para voltar. Meia hora para ir e meia hora para voltar. Já dá o quê? 60 minutos. Uma hora. Se você colocar no carro um podcast em inglês, pode ser o meu mesmo. No Spotify tem lá, pode procurar Talk to Me, tem lá. Coloca lá, Talk to Me, podcast. Você escuta meia hora indo e meia hora voltando. Você aumenta no seu, na sua grade de horário aí, uma hora adquirindo conteúdo por dia. No final da semana são 5 horas. No final do mês são 20 horas. No final do ano são mais de 300 horas a mais que você vai ter de conteúdo em inglês. Simples. Mas se você fizer essas três coisinhas, você além de aprender inglês sozinho, sem ajuda de ninguém, o conteúdo que você vai estudar, você escolhe. Pode ser o meu curso, que aliás eu vou falar mais sobre ele. Pode ser o curso de outra pessoa, pode ser os vídeos do YouTube, pode ser um Instagram. No vídeo que eu coloquei no card aqui, você vai entender mais sobre esses 25 minutos, como usar ele de forma efetiva. Mas você fazendo os 25 minutos, escolhendo um lugar legal para você estudar. E nesse trajeto do seu trabalho, casa, casa, trabalho, faculdade, casa, casa, faculdade, trabalho, é isso que a gente faz durante o dia. E você conseguir inserir um pouquinho de inglês nesse espaço, eu tenho certeza que você, em menos de 4, 5 meses, você já vai estar muito, mas muito além daquilo que você estava hoje. Tá bom? Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Então façam tudo aí que eu falei, esses três passos aí que eu tenho certeza que você, além de aprender inglês sozinho, você vai aprender de forma efetiva. Fui! Pum!